Meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas 11 horas, como estão lindas. Olha, tem até abelhinha nela, a abelhinha tá fazendo a pulverização. Leva o pole de uma pra outra pra elas florirem. Olha que lindas, meninas. Olha também as minhas rosinhas. Alguém aí é amante de flores igual eu? Olha como estão lindas, meninas. Essas aqui ainda vão dar flores, essa é de outra qualidade. Qualquer dia eu vou vir falar as qualidades delas pra vocês. Meninas, eu vou mostrar pra vocês. Olha, aquela dali é da branca. Onde ela tava linda, carregadinha de flor, já tá preguiçosa. Meninas, eu vou lá mostrar pra vocês. Se vocês quiserem esplantar a 11 horas no vazinho, dá certo também, fica bonito, ó. Eu vou lá embaixo mostrar pra vocês. A minha zaleia, mas a zaleia tá começando a dar flores. Vou lá embaixo mostrar pra vocês. Meninas, vão comigo. Vou levar vocês, olha. Essas são as 11 horas no vaso. Olha como elas tão bonitas, olha. E elas já deram bastante flor, tá? Agora elas tão preguiçosas, ó. Tem uma florzinha aqui. Isso daqui é maravilha. Ela só abre flor à noite. Viu como tão lindas? Meu pezinho de jabuticaba. Meu tapete. Aqui, ó. Ai, que bonitinha. Outra 11 horas. Uma vinca da branca. Mais maravilha. Meu pé de pimenta. Meu meninos, que lindos. Meus amores. Eu vou tentar levar vocês lá antes desse vídeo acabar, porque eu não tô conseguindo dar pausa no meu celular. Ai, ai. Eu corri. Ai, ai. Aqui, meninas. No vaso da amarela. Olha. Pronto. Elas vão só. Olha como estão lindas, meninas. Cheio de abelhinha. Olha. Fazendo a pulverização. Eu não sei falar muito bem, não, meninas. Aqui. Aqui eu tenho tapete. Tapete do mais clarinho, do mais escuro. Ai, eu tenho pé de peixinho. Outra. Outras 11 horas plantadas ali no vaso. Alho poró. Esse daqui é pé de bugaville. Né? Daqui uns tempos a tá com flor. Hortelã. Ai, eu amo plantas, meninas. Meninas, eu amo plantas. Vocês amam? Bom, fica com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tá bom? Fica na paz.